E a Polícia Rodoviária Federal vai realizar o primeiro leilão de veículos apreendidos do ano. Quem não puder visitar os lotes pessoalmente, pode consultar pela internet. São 492 veículos, 275 estão conservados, 78 são lotes de sucatas. E para ver todo esse material, esses bens que estão sendo colocados em leilão, pode acessar mnleilão.com.br, que é o site do leiloeiro. Os lances podem ser ofertados até o momento da realização do leilão, que acontece nos dias 25 e 26 de março. A visitação aos pátios, onde os veículos estão, começa dia 20, na quarta-feira. Aqui em Mossoró, tem dois locais, um no pátio da Transguarde, que fica na Avenida Mota Neto, em frente ao Hospital São Luís, no bairro Aeroporto. E também lá no pátio da PRF, na Avenida Francisco Mota, no Alto de São Manuel, que é a sede da PRF aqui em Mossoró. Também tem lote em Natal, no bairro Bom Pastor, e parte dos veículos também em Caicó. Mas lembrando que quem quiser pode conferir já no site mnleilão.com.br, dá para você ver as fotos desses veículos que estão sendo colocados em leilão, a leilão pela PRF.